A Assembleia Legislativa recebeu nesta sexta-feira no auditório da Elerge o Fórum de Cozinhas Solidárias com mais de 100 representantes da área. O objetivo é ajudar a quem precisa, que está em situação de vulnerabilidade. O projeto foi lançado em dezembro do ano passado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e o resultado tem sido o amadurecimento de um grupo de cozinhas solidárias que abraçaram a causa. Esse projeto surge como uma resposta à pandemia. A gente estava vivendo um momento muito difícil, principalmente a gente da Baixada Fluminense, as pessoas da favela do Rio de Janeiro. Só na Baixada Fluminense os ônibus intermunicipais foram suspensos, então dão um recado para a gente. Se a gente não tem hospital, se a gente não tem trabalho, muitas vezes na Baixada Fluminense deram um recado para a gente. Então a gente começou a ver pessoas passando fome, passando necessidade. Muitas pessoas não tinham nem gás para poder cozinhar o seu alimento. A atuação das cozinhas nos territórios tem mostrado que a mobilização e a organização da sociedade pode ir além da distribuição de refeições. O seminário tem por objetivo levar o tema à sociedade civil para que o engajamento no combate à fome ganhe força. O que a gente faz com o debate de combate à fome é humanizar as pessoas, é garantir que essas pessoas sejam tratadas na sua dignidade. Então ter comida na mesa é o princípio mais básico de um governo que se compromete com os seus, com as pessoas que na verdade deveriam ser as prioridades das suas ações. Então, promover a saúde em uma população que vive em situação de vulnerabilidade social é nada mais nada menos que promover literalmente o combate à fome. Nós estamos nesse processo de combate à fome, tanto no próprio mandato da deputada Marina do MST, que é presidente da Comissão de Segurança Alimentar aqui da LERJ. E um dos objetivos principais do mandato da deputada e também junto com a cozinha coletiva do Quilombo da Gamboa é promover essa questão de uma alimentação saudável, como nós dizemos, comidas de verdade para as pessoas realmente poder usufruir de sua saúde e de suas benesses. Agricultores e voluntários que estiveram presentes debateram a busca pelo fortalecimento nas redes de cooperação para beneficiar a economia solidária. Daí a presença de 134 representantes das cozinhas solidárias que atuam na busca do melhor para aqueles que vivem nas ruas, nas comunidades carentes e que não conseguem o apoio para reverter o quadro. Por isso é importante, extremamente importante, que quem tem a caneta na mão olhe para esse movimento das cozinhas solidárias. Cozinhas solidárias não só entrega comida, ela entrega saúde, ela entrega educação, ela entrega cultura, esporte, formação profissional. Muitas mulheres dentro de cozinhas solidárias estão se formando e conseguindo gerar renda para sair da vulnerabilidade social. A gente está falando de algo muito mais amplo, de algo que está dentro do território. Nós estamos lá no chão da fábrica promovendo tudo isso. A mobilização da sociedade civil é de suma importância para estar apoiando essa ação e dentro dessa perspectiva também promover a política pública que vai exatamente ao encontro dessa questão do combate à fome. Para fortalecer o movimento é preciso a ajuda dos governos estadual e federal. Do contrário, vai ser difícil ajudar a quem precisa. A vitória é importante a gente conseguir que o governo federal estabelecesse um plano, um programa de cozinhas solidárias e hoje tramita na Assembleia Legislativa o mesmo programa de uma proposta de lei de minha autoria. Justamente para a gente regulamentar o programa nacional no estado do Rio de Janeiro e garantir que esse recurso chegue na ponta. Porque muitas vezes esse recurso fica só naquelas pessoas que já têm acesso a editais. A gente quer democratizar o acesso ao edital. A gente quer desburocratizar que as pessoas que estão na favela com a sua cozinha pequenininha alimentando seus vizinhos, alimentando as pessoas dali da comunidade possam acessar o edital do governo federal e a gente quer fazer também no governo estadual. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto